E tenho duas notícias para dar, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. E a boa... É que quem está assaltando é o agente, o muchacho. Hoje um grupo de assaltantes de banco profissional irá realizar o maior roubo visto na história. O roubo iria ser realizado na Casa da Moeda, onde que aqui dentro mora a presidente. E está guardado todo o ouro do país com ela. Os assaltantes já estavam planejando esse assalto há anos. E nada poderia dar errado. Porque eles já sabiam de tudo sobre a Casa da Moeda. Os assaltantes eram tão profissionais que estudaram cada detalhe da Casa da Moeda. Eles não queriam que esse roubo desse nada de errado. E nada poderia sair do controle, como foi passado no planejamento deles. O grupo de assaltantes estava escondido por muito tempo em uma estação de trem abandonada que ficava perto da Casa da Moeda. Por meses, eles ficavam cronometrando quem entrava e quem saía de dentro da Casa da Moeda. Eles tinham já todas as informações necessárias para entrar e realizar o grande roubo da história. O objetivo deles era entrar e fundir o ouro que estava dentro do cofre. Cada assaltante sabia que o roubo não iria ser nada fácil. E cada um teria que fazer o seu papel, como foi passado no treinamento de cada um. Antes de entrarem para dentro da Casa da Moeda, eles se reuniram para finalizar o plano do roubo. Rapidamente, o assaltante Hacker do grupo foi hackear o sistema do governo. O Hacker já estava bloqueando todo o acesso possível. O objetivo deles era ter acesso às câmeras da casa. Para isso, algum deles teria que ir até o local e hackear as câmeras de segurança da Casa da Moeda. Um dos assaltantes estava indo disfarçado como trabalhador. O objetivo dele era entrar para dentro da Casa da Moeda e ter acesso às câmeras do local. E lá estava indo ele, como não queria nada com nada. Ao ladrão disfarçado chegar no portão da Casa da Moeda, ele tocou na campainha para abrir o portão para ele entrar. Porém, não é qualquer pessoa que entra naquele lugar. A Casa da Moeda tem toda uma segurança. O segurança que faz a proteção da casa abriu o portão e pediu o que ele queria fazer ali. E o ladrão disfarçado de trabalhador falou que veio consertar as câmeras que tinha pedido para arrumar. Porém, ninguém tinha solicitado uma manutenção nas câmeras de segurança. Como o plano do roubo estava tudo planejado, ele falou que foi a prefeita que tinha solicitado a ordem de pedido. E para a sorte do ladrão, o segurança acreditou na história dele e liberou o trabalhador para entrar para dentro da Casa da Moeda. Mas antes dele começar os trabalhos, o segurança da Casa da Moeda tinha que confirmar o trabalho dele com a prefeita. Para ver se ela tinha realmente solicitado uma ordem de serviço nas câmeras. Porém, ela não estava sabendo de nada e muito menos tinha pedido para arrumar. Mas como ela estava apurada com tanto trabalho, ela falou para o segurança liberar ele porque ela estava sem tempo para resolver esse problema. O primeiro passo do assalto já tinha sido concluído, o trabalhador que era um hacker disfarçado, conseguiu a permissão para arrumar as câmeras da casa. Mas o que eles não sabia, era que através daquelas câmeras, o hacker conseguia até abrir e fechar todas as portas da Casa da Moeda. E rapidamente, ele já estava hackeando todas as câmeras e tendo o total acesso da casa. Porém, ele estava disfarçando que estava arrumando elas, para que ninguém desconfiasse dele. Ele fingiu que arrumou todas as câmeras do local e a partir de agora elas estavam consertadas. Mas aos poucos, os funcionários da Casa da Moeda começou a achar um pouco suspeito aquilo. Porque as câmeras da casa estavam funcionando normalmente. Mas depois que ele já tinha hackeado todas as câmeras e ter o total acesso da casa, ele finalizou o serviço e começou a sair para ir embora. Porém, o segurança da casa pediu para ele esperar um pouco, porque ele queria fazer umas perguntinhas para ele. Como o segurança era bem treinado, ele achou um pouco suspeito aquele homem e resolveu pedir a sua carteira de identificação para ele verificar no sistema do governo, para ver se realmente ele trabalha naquele ramo e se ele era uma pessoa de confiança, porque não é qualquer pessoa que pode entrar naquele local. Mas até com um pouco de procura, o segurança da Casa da Moeda percebeu que aquela carteira era falsa e aquele trabalhador estava mentindo. Ele era espião que tinha entrado ali dentro. Rapidamente o segurança vai até o quarto da prefeita e acorda ela para informar o que tinha acontecido. A prefeita da Casa Branca estava sem entender nada do que estava acontecendo e o segurança explicou para ela que aquele trabalhador era um espião. Ao descobrir aquilo, a prefeita deu imediatamente a voz de prisão daquele homem. Era para o segurança prender ele o mais rápido possível e não era para deixar ele fugir dali. Mas quando o segurança voltou para prender ele, o ladrão hacker já estava tentando fugir sem que ninguém percebesse. Porém o segurança paralisa ele com uma arma de choque. Mas como o plano do roubo deles já tinha dado certo, o hacker já tinha total acesso das câmeras da casa e seus amigos estavam olhando o que estava acontecendo com ele. Ao perceber que, seu amigo do assalto estava em perigo, o grupo de assaltantes começaram a se preparar para invadir para dentro da Casa da Moeda. Todo mundo já sabia o que teria que fazer e como eles iriam entrar lá dentro. Além de capturar o ouro, eles teriam que salvar o seu amigo o mais rápido possível. O plano deles era pegar o metrô e ir até um local que era um pouco afastado da cidade e pegar um caminhão que já estava tudo planejado para o roubo. Com esse caminhão, eles conseguiriam entrar lá dentro da Casa Branca sem ser visto pela polícia. Ao chegar na porta da Casa Branca, o segurança veio verificar o que era aquele caminhão vermelho que tinha chegado e para enganar o segurança. O motorista disfarçado falou que era o caminhão de papel de dinheiro que tinha chegado. Para a segurança de todo mundo, o segurança da Casa Branca foi comunicar à prefeita que o caminhão estava na portaria da casa e se ela liberasse eles entrar para dentro. Com a permissão da prefeita, o segurança da casa vai até o portão para liberar o acesso para o caminhão de dinheiro, porém não tinha nada de dinheiro ali. Dentro do caminhão estava o grupo de assaltantes que vieram escondidos dentro da carreta. Rapidamente, o grupo de assaltante começa a sair da parte de trás e declara o assalto. O primeiro passo dos assaltantes era fazer o segurança de refém e imediatamente eles começam a cercar ele para capturar. O segurança não teve nem reação, porque foi muito rápido e eles estavam em grandes quantidades. Após eles capturarem o segurança, eles levam ele para a parte de dentro, onde que tem mais trabalhadores. Rapidamente, eles pegam os trabalhadores e fazem eles de refém. Os assaltantes teriam que ser muito rápido, porque a qualquer momento, a polícia poderia chegar. Ao entrar na sala da prefeita, eles pedem para ela ativar o botão secreto da Casa da Moeda, onde que ficava escondido na mesa dela. Esse botão abria a passagem secreta do cofre da Casa da Moeda. Enquanto os funcionários estavam amarrados no pilar da casa, outros assaltantes já estavam entrando no sistema da casa para trancar ela, para que ninguém conseguia invadir. Rapidamente, a polícia da cidade foi acionada e com muita pressa elas foram até a Casa da Moeda para não deixar os ladrões escapar. Enquanto a polícia estava chegando na casa, os criminosos já tinham fechado todas as entradas da casa e estava lá dentro com os funcionários e com a presidente da Casa da Moeda, fazendo eles de refém. Enquanto isso, os policiais estavam rordeando a casa para ver se eles encontravam algum jeito de entrar para dentro, porém todas as entradas estavam bloqueadas. Enquanto isso, os assaltantes já estavam se preparando para começar a fundir o ouro. O objetivo deles era fundir o ouro e levar até o esconderijo deles. Para isso, eles precisavam ir até o local do cofre, onde estava guardado todo o ouro do país, e começar a fundir o mais rápido possível. Enquanto mais passava o tempo, os policiais estavam planejando para entrar para dentro da casa e capturar eles. Por isso que, os assaltantes teriam ser que muito rápido na questão dos ouros. Enquanto isso, eles estavam enrolando os policiais para que eles não invadissem. Eles bolaram um plano para eles negociar. Os criminosos iriam soltar alguns refém em troca do seu amigo que tinha sido capturado pelo segurança. Porém, os policiais queriam que os refém saíssem primeiro. Assim que ele saísse, o seu colega de roubo iria ser solto para eles. E como prometido, as trocas foram feitas com sucesso. Mas naquele momento, os policiais aproveitaram para invadir para dentro da Casa Branca, enquanto eles estavam despercebidos, e rapidamente eles explodiram a porta e entraram com tudo para dentro. Mas como estava tudo planejado no seu assalto, já tinha um helicóptero esperando por eles na parte superior da Casa da Moeda, e rapidamente eles fogem dos policiais. E lá estavam eles novamente no seu esconderijo debaixo do metrô, com todos os seus ouros fundidos com sucesso. E para que as policiais nunca encontrassem eles, eles fogem dentro de um caminhão de entregas para outro país. E aí E aí E aí E aí E aí